E aqui recebendo homenagem também a Farmácia União, através do nosso amigo Hélio de Jesus. Hélio, foi um ano de mudanças também, de crescimento aí pra vocês, 2018, e a expectativa também que vocês têm pra 2019. Pois é, Léo, é bacana a gente receber esse prêmio. A gente vem crescendo, né, tem duas lojas em Santo Antônio de Jesus hoje. E num ponto estratégico, né? É, a gente vem, conseguimos o ponto da Praça Antiga Confiança, hoje a Farmácia União, e a gente vem fazendo um trabalho de crescimento, com seriedade, fazendo a coisa séria, buscando atender nossos clientes com carinho, buscando o melhor. O que é que tem no Brasil, num segmento de farmácia, a gente vem trazendo o Santo Antônio de Jesus pra toda a região. Hoje no Recôncavo, nós somos a Farmácia União, temos duas farmácias em Santo Antônio de Jesus, a Natural de Amargosa, temos 26 anos de mercado, então temos uma loja em Jaguacuara, em Valença também. Então hoje nós vamos crescendo no Recôncavo, mostrando pra nossos clientes qual é a proposta de trazer um serviço diferenciado, prestar um serviço bom pra comunidade de Santo Antônio de Jesus e toda a região. Bom, é, Helio, nossos parabéns, né? E é bom, a gente vê uma farmácia, é uma rede que começa na região, né? É verdade, cresce na região, vem de Amargosa, vem pra Castilho Antônio, aí a gente vê Aguacuara, Valença, mas a gente tem serviço, Léo. Você, o que é que tem no Brasil dos laboratórios de credenciamento? Todos os laboratórios que tem programa de desconto, a gente aceita lá. Você tem o cartão Bradesco Saúde, Sul América Saúde, você que usa insulina, então a gente procura trazer tudo pra Santo Antônio de Jesus, pra o pessoal não precisar sair pra outra, pra capital, pra Salvador. Antigamente as pessoas pegavam seu medicamento mais específico, um medicamento diferente, Salvador. Hoje não, se você for na União, a gente consegue resolver a situação do paciente. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, Léo, um forte abraço, obrigado pelo esse atendimento aqui, por esse contato nosso, pelas nossas entrevistas aqui. Obrigado.